Eu queria fazer, assim, ó, pessoal, uma rápida, um rápido comentário sobre o filme Copacabana, me engana, de 68, brasileiro aqui, né, que eu achei aí no YouTube, porque tem um canal que tem muitos filmes inteiros, muito legal, só que eu pensei, tá, vou assistir esse filme, já sei que vai ser uma bomba, né, mas eu me surpreendi um pouco, porque, é claro, apesar da trilha sonora maravilhosa, porque o tempo inteiro tem uma musiquinha, até aparece na TV, a Jovens Tardes, a Jovem Guarda da época, eles cantam musiquinhas do Roberto Carlos, o Temar Dutra, que eu nunca tinha visto num filme, tocou também, mas eu achei, assim, bem preocupante, porque os jovens de antigamente, por mais que se vestissem melhor e escutassem músicas um pouco melhores, né, que são as de antigamente, pelo menos eu acho, o comportamento deles, claro que eu não tô generalizando aqui, né, porque ali é tipo uns marginal nesse filme, mas dá pra ver, assim, que já tinha essa coisa, assim, muito marginal, muito rebelde, bem parecido, assim, com os de agora, e aí eu pensei, nossa, que saco, sabe, que situação, eles sempre foram retardados, os jovens, assim, das épocas, né, sempre agiram como uns sem noção, vamos dizer assim, que esse filme mostra um pouco isso, assim, os jovens são completamente aloprados, fora da casinha, e os mais velhos, mais centrados e mostrando as coisas erradas que os jovens estão fazendo, então, fica a dica aí.